E fala tropa, como é que vocês estão? Tropa, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre o recurso que a Assembleia Legislativa da Paraíba impertrou aí com relação ao pedido de suspensão do concurso PM Bombeiro Militar da Paraíba que aconteceu há umas semanas atrás pela Procuradoria-Geral da República a qual entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF pedindo a suspensão do concurso e daí o ministro André Mendonça, como vocês já sabem, que é o relator lá ele disse, opa, peraí, até então não há inconstitucionalidade o concurso vai acontecer e o concurso aconteceu, certo? e aí ontem a Assembleia Legislativa se manifestou dizendo que não há inconstitucionalidade com relação a esse percentual reservado ali para as mulheres a justificativa deles foi o que? foi que as mulheres elas não estão sendo impedidas de realizarem o concurso não estão sendo impedidas de ingressarem na corporação apenas está sendo respeitado, ou melhor dizendo, a supremacia do interesse público que é um dos princípios ali constitucionais, certo? da administração pública nesse caso, essa supremacia diria respeito ao que? basicamente a atividade fim ali da polícia militar que querendo ou não requer uma maior rusticidade e tudo mais e segundo ainda a Assembleia Legislativa claramente, isso não é um achismo, senhores isso é ciência, isso é biologia isso aí é anatomia, tá ok? há uma clara diferença ali das condições físicas entre homens e mulheres dessa forma, seria mais interessante para a supremacia do interesse público haver mais homens do que mulheres agora vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos de uma certa forma eu concordo com o argumento utilizado pela Assembleia Legislativa eu só não sei se vai ser acatado ou não pelo STF ainda falta, salvo engano também, o posicionamento da Procuradoria Geral que foi quem entrou com a ação direta em constitucionalidade e qualquer novidade acerca desse assunto eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês por isso é importante que vocês deixem o like e se inscrevam no canal para que o YouTube continue entregando os nossos vídeos aí para vocês mas aí combatentes, eu quero saber a opinião dos senhores coloca aqui embaixo o que você achou desse recurso da Assembleia Legislativa você concorda? Você discorda? Comenta aqui embaixo agora comenta com o porquê e também sem falta de educação beleza? Coloca o seu argumento, você tem todo o direito de pensar o contrário ou de pensar a favor, contanto que você justifique isso tipo, ah, é a minha opinião porque é a minha opinião e pronto tá ok? mas coloca aqui embaixo para que a gente possa discutir um pouco sobre esse tema tá ok senhores? então o vídeo de hoje foi esse se gostou do vídeo, deixa o like, comentário, compartilha, se inscreve no canal tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo